Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Qual vai ser o nosso assunto hoje? Hoje vamos falar da primeira semana de trabalho de algumas pessoas. Bacana isso, né? Muito legal. E é interessante, né? Porque a gente esquece o quanto a primeira semana é confusa pra todo mundo, né? E no momento que a gente tá recrutando alguém, contratando alguém, ou até mesmo alguém novo entrando no seu time, você pensa que ele sabe o quanto você sabe da cultura. Não digo, claro, das coisas que ele vai ter que aprender sobre a empresa. Só que a primeira semana é muito importante. Por quê? A maneira como essa pessoa é tratada na primeira semana acaba ajudando a formá-la na cabeça dela qual que é a cultura daquela empresa. Isso influencia a maneira como ela vai agir, né? Qual a abertura que ela tem pra dar ideias. Então, recentemente, eu recrutei quatro novas pessoas pra minha empresa. E coincidiu de a semana na qual elas estavam começando era exatamente a semana que eu tava numa viagem de negócios. Falei, poxa, não vou estar presente bem quando eles estão começando. Mas é importante você alinhar e estar disponível até mesmo de longe, né? Nessa semana, mesmo de longe, a gente fez um Skype com as pessoas que vão estar responsáveis por elas. Todo mundo ficou à disposição pra contar como era a cultura. Todo mundo deu exemplos do que fazem lá dentro. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, não, tudo bem, deixa o tempo passar, a pessoa vai se virando. E eu já pensei isso algumas vezes. Várias vezes eu já ataquei pessoas na empresa e falei, daqui duas, três semanas eles entendem a cultura. E não é bem assim, né? É importante você conseguir transmitir, de forma explícita também, não só de forma implícita, o que é aquela cultura. Até porque isso nos leva a uma outra lógica da relação interpessoal. Porque se a pessoa com 30, 40 segundos, ela já é capaz de construir a sua personalidade com base no que ela percebeu naquele tão pouco tempo, dentro de uma empresa não é muito diferente. Então a primeira semana, ela é muito importante pra que o funcionário novo enxergue a cultura da empresa. Muito importante. E às vezes influencia coisas que meses à frente, talvez você fale, mas por que ele não tá fazendo tal coisa? E daí meses à frente você pergunta e, poxa, ele diz, não, mas foi um negócio lá atrás que eu vi, que eu vi que você fez dessa maneira e eu achei que talvez eu não tinha abertura pra fazer isso. É engraçado o quanto tudo influencia a maneira como aquele funcionário vê a empresa. Então, primeira semana de uma pessoa no trabalho, ajuda a definir a forma como ela enxerga a empresa. Preste atenção nos seus novos funcionários, trate-os muito bem e deixe tudo muito claro logo de cara. e aí teremos poucos problemas mais à frente. Com certeza. Combinado e anotado no meu caderno aqui, você pode contar suas experiências também pra nós no caderninho da bel.com.br. Se você tem alguma ideia que você quer implementar, vê qual que é o menor teste possível que você pode fazer pra mostrar que essa ideia faz sentido. Porque muitas vezes a resistência das pessoas é por medo de mudar, é porque elas não sabem o que vai acarretar essa ideia. Então, foi isso que eu notei no meu caderninho. Que às vezes alguma coisa que a gente faz por diversão acaba influenciando muito... Por diversão ou por, claro, algum outro intuito, mas que seja pessoal pra você, pode acabar influenciando muita gente. Na mesma linha, eu comecei um projeto saúde agora, né? E na hora da almoça, a gente vai almoçar. Sempre almoçam juntos nesse dia. Ninguém podia. Ninguém podia e tal. Só que assim, tinha tudo um plano maior, obviamente. Que no final do dia, tinha uma história especial que a gente tinha criado, tinha um bolo especial super bem feito, tinha um presente e tal. Enfim, tinha uma verdadeira festa surpresa. Tinha uma festa surpresa. Isso era um. Segunda história. Mas as pessoas têm que começar a entender que toda ação que elas têm, tem uma reação. Mesmo que a ação seja não agir, né? Quando você assume um compromisso, isso tem um custo pra você e pra outra pessoa. Com certeza. Com certeza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma